Música Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Star Classic Games E dessa vez eu estou trazendo para vocês um pouquinho de Crysis 2, que é um jogo antigo, não é um jogo recente Mas, cara, é muito melhor do que muito jogo recente por aqui E a minha intenção é trazer uma série desse jogo E eu estou gravando esse vídeo justamente para que vocês possam comentar Estou trazendo esse vídeo para que vocês... Caramba! O que está acontecendo? Estou trazendo esse vídeo para que vocês possam comentar se vocês querem uma série desse jogo Ai! Cara, que susto, véi! Ok! Já deu para vocês perceberem que o jogo é bom Cara, está rolando um fight, que louco aqui na parada Nossa, está meio... Cara O bagulho está meio tenso, eu não posso atirar, eu não posso fazer nada, eu só posso ver A parada é a seguinte A história desse jogo Eu estou jogando com um guerrilheiro Um soldado, na verdade E ele está utilizando um nano-traje É uma espécie de traje alienígena, saca? Alguma coisa assim Feita em laboratório E eu posso... Cara, eu posso melhorar o traje, eu posso fazer uma porrada de coisas, saca? E aí eu tenho alguns poderes, como ficar invisível Eu tenho esse esquema aqui que me deixa super resistente Eu tenho um pulo super alto, quer ver? Deixa eu vir aqui fora para vocês verem Eu posso pular bem alto e tal É bem bacana o jogo, a ideia do jogo é bem boa No geral o jogo é bom E a intenção é trazer uma série dele Eu já estou um pouco adiantado, eu não estou bem no começo aqui Do jogo Eu já estou um pouco adiantado E a ideia é trazer ele do começo Pegar e fazer uma série bem bacana dele Ele é um jogo que tem bastantes elementos Ele tem elementos stealth, como você está vendo aqui Eu estou andando stealth E eu vou perder a camuflagem Cara, ai caralho Está rolando um... saca? Está uma bagunça na cidade Por consequência De uma invasão alienígena que está rolando Eu não me lembro se eu jogo em Nova York Eu não estou... não me recordo muito bem A qualidade gráfica do jogo, como vocês estão observando É muito boa Apesar de ser um jogo antigo Para um jogo dessa época Na verdade a galera falava assim Se o seu computador for bom Ele roda Crysis Se ele não for bom, ele não roda Crysis Nessa época aqui Deixa eu ver aqui Ele está me ensinando a fazer alguma coisa Usar a mira Eu tenho que equipar umas paradas aqui Certo, acho que já está equipado Mira laser Certo Eu uso o X então para modificar as armas Ah, agora eu coloquei a mira laser Bacana Eu tenho binóculos Caraca, o que está acontecendo ali? Eu tenho binóculos Eu tenho uma porção de coisas Que eu posso estar utilizando Para facilitar a minha vida Ah, munição Preciso E eu posso, como eu falei Sempre está utilizando O elemento stealth, né Em vez de aparecer De dar a cara Eu posso fazer isso O que facilita para mim Super chute Opa, botão errado Ah, que massa Eu joguei esse jogo Há muito tempo Porra Que susto Caralho Bom, eu não vou gravar de novo Eu só queria mostrar o jogo Perguntar se vocês querem Vídeo de série desse jogo Eu posso fazer um let's play Do começo ao fim Eu já joguei No geral o jogo é bom Do começo ao fim, cara É um dos melhores jogos Que eu já joguei Então comente aí Se vocês querem um let's play Desse jogo Eu vou estar trazendo aí Mais para frente E é isso aí Deixe o seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreva Um abraço Até a próxima E falou Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Até aqui Esse foi o vídeo Dessa semana Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não se esqueça Deixe o seu like Comente aqui O que você achou do vídeo Isso me estimula A gravar mais vídeos Com mais frequência Isso é bom para o canal E é bom para você também Inscreva-se também no canal Aqui do lado Aqui do lado Vai estar um botãozinho Escrito inscrever-se Clique lá Inscreva-se E você vai receber A atualização De quando sai vídeo novo Aqui no canal Aqui embaixo Estão as minhas redes sociais O meu Facebook E o meu Twitter Você pode entrar em contato Comigo por meio deles Também O meu Facebook Adiciona a galera Que me adicionar E é isso aí É nóis Assista também O último vídeo do canal Se você perdeu Ele está aqui Ou aqui Um dos dois lados Está escrito O último vídeo É nele que você deve clicar Então é isso aí pessoal Muito obrigado Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau